Olá gente, tudo bem? Hoje vou fazer um bolo mesclado. Para esta receita utilizarei 4 ovos inteiros, separe as gemas e as claras. 2 colheres de sopa de manteiga, 40 gramas. 50 ml de óleo. Misture. 1 pitada de sal. 100 ml de leite. 216 gramas de farinha de trigo peneirada, vá colocando aos poucos. 216 gramas de farinha de trigo peneirada, vá colocando aos poucos. Separe numa vasilha as claras de ovos, batem neve com a batedeira. E adicione aos poucos uma xícara de açúcar refinado, 170 gramas. 1 raizisisisisisisis. 19 trementisisisisisisisisisisisisisisisisisis. 114 gramas deiseisisisisisisisisisisinitiisisisisisisisisisisisisisisisisisis. Junte a clara com a massa anterior. Misture. Junte a clara com a massa anterior. Misture. Junte a clara com a massa anterior. Misture. Se inscreva no canal para novidades, compartilhe, deixe seu like e ative o sino. Uma colher de sopa de fermento, 8 gramas. Divide a massa em duas partes, e em uma parte adicione 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 35 gramas. Numa forma redonda, untada com óleo e farinha, coloque a metade da massa sem chocolate, e depois coloque a massa com chocolate, e vá alternando até acabar. Música Leve ao forno pré-aquecido na temperatura de 180 graus Celsius, por volta de 30 minutos. Música 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 Obrigada por assistir, até a próxima. Música Música Música